Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, aquarianos e aquarianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de aquário. Lembrando que como são intuitivas e coletivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar nessa energia, pega para você somente aquilo que é seu e assista também seu signo ascendente ou seu signo lunar, pelo menos aqui no canal, tá legal? Essas leituras são destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de aquário. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de aquário ou se você está aqui para saber de um aquariano ou de uma aquariana, posso sim estar falando com vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui no Espaço e eu agradeço infinitamente. Bora lá? Salve Cigano, salve Cigano, salve Santa Saracali, op-tchau, olio, salve Cigano, salve Cigano, salve Santa Saracali, op-tchau, olio. Salve Cigano Pablo, Cigana Sandra Roda, salve todo o povo do Oriente, salve, salve todo o povo cigano, povo da boa sorte, povo da boa fé, o povo da boa esperança. Ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de aquário, que aquarianos e aquarianas precisam saber, precisam fazer e o que eles podem esperar desses próximos dias. Salve universo, salve Cigano, salve Cigana, vamos lá, energia, a árvore, a casa, o navio, uau, gratidão, tem movimentos aí, hein? O caixão, a aliança, uau, a aliança como centro da leitura de aquário, a criança, a raposa, o cigano e o sol, uau. Bom, aquarianos e aquarianas, para começar, no centro da leitura a gente tem a aliança. Estamos falando de compromissos, estamos falando de parceria, estamos falando de assinatura de contratos, estamos falando aí de sociedade, né? E estamos falando também de um possível relacionamento afetivo amoroso aqui, tá? Aqui nós temos uma energia muito, muito positiva para vocês, né? Para quem está aí alinhado com o seu propósito de vida, temos aqui o ai de pau, nós estamos falando de uma potência para iniciar uma nova criação, né? Nós temos uma potência criativa aqui para aquarianos e aquarianas, presta atenção na sua inspiração, presta atenção na sua intuição, estamos falando aqui de um novo início que traz aí uma grande transformação, que cria algo novo, né? Na vida de aquarianos e aquarianas e consequentemente aí também traz aí uma energia de transmutação de energias negativas em energias positivas, tá? Estamos falando aqui, né? De abundância de colheitas, tá? Alguns aquarianos e aquarianas criando raízes profundas em relação a uma aliança, uma parceria, tá? A uma sociedade, alguns aquarianos e aquarianas aqui, né? De repente conseguindo alcançar algum fruto ou colher algum fruto de uma parceria, de uma aliança aí na vida de aquário, né? Algo dentro de casa, algo relacionado à família ou a trabalho. Estamos falando aqui pra muitos aquarianos e aquarianas aqui de um momento de bastante conforto, segurança, tranquilidade, necessidade, né? De dominar o campo emocional pra se abrir para o novo, né? Toma cuidado com a zona de conforto, toma cuidado com a estagnação, com a rigidez, né? Com um pensamento muito quadrado, porque tem uma finalização aqui também, tá? Tem uma transformação aqui na vida de aquarianos e aquarianas aqui. Pra alguns, podemos até estar falando de o fim de um casamento, o fim de um relacionamento, tá? Mas pra que algo melhor chegue na vida de aquarianos e aquarianas. Podemos estar falando de um fim de um trabalho? Sim, podemos estar falando de um fim de um trabalho, tá? Mas aqui nós temos a árvore. Então nós estamos falando de uma colheita, nós estamos falando de abundância na vida de aquarianos e aquarianas, tá? Veja aqui que alguns de vocês ficarão indecisos em relação a uma escolha que precisará ser feita aí nos próximos dias. Mas lembrando, como eu falei pra vocês, existe uma transformação, existe um fim de ciclo na vida de aquário pra que aquário receba algo melhor do que já está aí recebendo, né? Então é como se, se tá ruim, vai ficar bom. Se tá bom, vai ficar melhor ainda. Essa é a energia. Aqui dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, tá? Nós estamos falando de uma novidade. Estamos falando de uma surpresa. Algo que traz energia de desenvolvimento, de crescimento, páginas de espadas. Algo que você está na sua mente, pensando, matutando, alguma ideia, algum projeto, né? Eu vejo a necessidade de você movimentar essa energia, de você colocar pra fora, até pra que você saia de alguma situação desafiadora aí na sua vida. Estamos falando aqui de um movimento, tá? Em relação a uma parceria. Pode ser que alguns aquarianos e aquarianas se mudem aí pra, né? Formar uma parceria, uma sociedade ou mesmo um relacionamento afetivo amoroso, tá? E podemos estar falando também de um movimento, tá? De uma parceria chegando na vida aí de aquarianos e aquarianas pra muitos aí no campo profissional, financeiro e material. Tá legal? Presta atenção nessa energia, porque nós estamos falando de algo que traz aí crescimento, crescimento, amadurecimento, desenvolvimento, necessidade de você realmente pensar grande, né? Acreditar nos seus sonhos, acreditar no impossível, inclusive, porque na verdade, na verdade, o impossível não existe. Estamos falando de uma finalização aqui com alguém que você tem uma parceria aqui, tá? E a necessidade de você prestar atenção, ser ágil, esperto e astuto em relação a essa finalização. Por exemplo, se você tá num casamento, nós estamos falando de você ser esperto, de você se planejar, se preparar pra essa energia. Lembrando que se, por um acaso, o universo permite que algo que aparentemente pra você está bom, acabe, né? É porque o universo tem algo melhor pra você. Então, é necessário que a gente sempre pense em tudo isso, tá? Estamos falando, podemos falar aqui também de um final de ciclo, através de uma parceria com alguém, numa atitude ágil, né? Esperto e astuta. Podemos estar falando disso também, né? Estamos falando de mudanças, estamos falando pra você não desistir dos seus sonhos. O Anjo 585 tem mensagem pra você ali no Google, tá? Pra muitos aqui, a gente tá falando de uma transformação dentro do relacionamento. De fato, pra alguns, tá? Alguns nós estamos falando de uma transformação dentro do relacionamento. Alguns nós estamos falando do fim de um ciclo, através de uma parceria que se inicia, né? A única questão aqui é que nós temos a raposa. Então, é necessário aí uma atitude esperta, astuta, ágil, pra que você consiga aí passar por essa situação, né? Com leveza, né? Como é que eu posso falar? Comestria, né? Comestria, tá? Porque aqui a gente tá falando de uma parceria muito iluminada, né? Com alguém novo aí, né? Na sua vida. Com alguém que surge na sua vida de maneira surpreendente. Com alguém que surge aí de uma maneira aí meio que de surpresa, tá? Podemos estar falando de alguns de vocês aí estarem se relacionando ou começarem a se relacionar com alguém mais novo? Podemos estar falando sim. Mas aqui nós estamos falando aqui de uma parceria que tende a crescer muito aí na vida de aquarianos e aquarianas. Estamos falando aqui de uma parceria de muito sucesso. Percebam que nós temos ai de pau, ai de copas, ai de ouro na leitura de vocês. Estamos falando de bastante prosperidade, bastante abundância. Estamos falando de criatividade. Estamos falando de grandes transformações, tá? É como se realmente a vida de aquarianos e aquarianas não fosse mais ser a mesma a partir dessa aliança, dessa parceria que surge na sua vida. Lembrando que é o centro da leitura. O centro da leitura de aquarianos e aquarianas é de fato aqui, né? Uma parceria, um contrato, um compromisso. Pra alguns podemos até estar falando de um fim de um ciclo dentro da casa onde você mora. Uma transformação. O fim de ciclo no ambiente onde você está. Estamos falando aqui de uma surpresa, de algo que cresce, que desenvolve, que expande, tá? Tanto que nós temos aqui, pra alguns, aqui a árvore com a casa e o navio. Aqui é um indício muito claro de possível mudança de casa para alguns aquarianos e aquarianas. Estamos falando de uma colheita, de um fruto, de uma abundância muito grande. De dinheiro pra alguns chegando, trazendo estabilidade, né? Trazendo conforto e trazendo movimento também. Alguns de vocês resolvendo, a partir dessa estabilidade, desse fruto, dessa colheita, né? Se mudar, fazer o movimento e ir em uma nova direção, tá legal? Aqui, estamos falando aqui pra alguns aí do fim de uma aliança, de uma parceria, né? De uma maneira aí que meio que de surpresa, tá? Meio que, de repente, tá? Através, e aqui, nós estamos falando pra muitos, tá? Até por causa de uma novidade. Por causa de algo novo que surge aí, de alguma surpresa que flui aí na vida de aquarianos. É como se aquarianos e aquarianas amadurecessem o teu campo mental e emocional e tomassem uma atitude em relação. De repente, vocês estão numa relação que não está sendo recíproca, uma relação que não está sendo produtiva, né? Então, há necessidade aqui de colocar esse fim aqui antes que algo pior aconteça, tá? Temos uma finalização aqui. E aqui há necessidade de você prestar atenção em relação a alguém na sua vida, né? Que traz uma energia de muita iluminação, de muito sucesso. Pra algum de vocês, vocês, através de uma atitude esperta e ágil, tendo clareza sobre alguém na vida de vocês. Mas aqui nós temos também a necessidade de você ser esperto e ágil em relação a alguém, né? Que traz consigo uma energia de muito sucesso, de muita iluminação, de muitas coisas boas. Tá legal? Né? Pra alguns. Aqui nós temos a finalização de um ciclo por causa de uma parceria que surge, de repente, uma parceria que surge de surpresa. Mas aí é necessário que você adeque aí a sua realidade pra você entender exatamente o que é que está acontecendo. Aqui eu vejo uma colheita muito grande, tá? Uma colheita muito grande, né? Colocando o fim, né? Em um ciclo na vida de aquário. Podemos estar falando do fim de um trabalho? Pra alguns, sim. Podemos estar falando de uma transformação na sua vida financeira? Sim. Podemos estar falando no fim de um rompimento, numa transformação dentro da sua família? Sim. Podemos estar falando. E a necessidade de você prestar atenção, ser esperto, ágil, astuto, pra que você consiga lidar bem com essa situação, tá? Estamos falando de mudanças acontecendo. Como eu falei pra você, Anjo 585 tem mensagem pra você lá no Google, né? Temos aqui uma energia também de você muito sólido, né? Muito estável, muito tranquilo, muito confortável, né? Com uma aliança com alguém. Pra alguns aqui, nós estamos falando até de um casamento acontecendo na vida de vocês. Pra alguns aquarianos e aquarianos, nós temos uma energia de casamento, de vocês inumorar com alguém, de vocês casando com alguém. Aqui nós temos aqui, né? Um impulso inicial pra uma grande transformação. O Ásia de Paulo nos fala de uma energia criativa, né? Fluindo aí através de aquário, né? E uma outra pessoa, podemos estar falando também aqui, né? De uma sociedade profissional, né? Financeira, material. Podemos estar falando aqui também de uma parceria com alguém dentro da sua casa, né? Com alguém dentro da sua família, com uma parceria dentro da sua família. Mas aqui a gente vê uma movimentação de surpresa acontecendo e trazendo muita iluminação. Pra alguns aqui, a necessidade de você fazer algum movimento, entender, fazer algumas comunicações, né? Buscar, né? Amadurecer o teu pensamento, o teu coração. Se desenvolver pra que você consiga ter clareza sobre algo aí na sua vida. Ou até mesmo pra você alcançar a prosperidade, a iluminação, a solidez, tá? Então, bora lá. Essa energia está maravilhosa. Tem muita energia de quatros aqui, né? Na leitura de vocês. Tem bastante energia de cinco, tá? E temos três asas. Então, a gente tem aqui uma energia muito, muito favorável pra aquarianos e aquarianas. Bora lá ver energia profissional, financeira e material para aquarianos e aquarianas. Salve, tarô. Salve, espiritualidade. Salve, universo. Salve a luz. Salve o amor. Arcanjo da Diquiel. Pornucópia. Raio 2. Raio 10. Energia. Possíveis acontecimentos. Direcionamentos para o coletivo de aquário no campo profissional, financeiro e material. Salve, universo. Salve, tarô. Salve a espiritualidade. Salve a divina presença. Eu sou de cada um dos conectados a essa energia. Tarô. Qual é a energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos no campo profissional, financeiro e material de aquarianos e aquarianas. O que eles precisam saber. O que eles precisam fazer. O que eles podem esperar nos próximos dias. Aqui o mago e o ai de ouro. Uau. Duas energias de início aqui. Foco nos seus objetivos. Foco nos seus sonhos. Coragem e medo de nada. É hora de você entender que você é muito maior do que qualquer leão. Do que qualquer monstro. Do que qualquer fera que possa aí te amedrontar. Porque vocês estão numa energia aqui. Muitos aquarianos e aquarianas. Uma energia de cocriar uma nova realidade. E o início aí de algo que traz aí a nível material, financeiro e profissional. Principalmente tendo um mago de ouro. Que delícia. Né? Nós estamos falando de você aquariana, aquariana. Voltando ao fluxo de abundância. Apenas tenha foco naquilo que você quer. Nos seus sonhos, nos seus objetivos. Medo de nada. É seu amor. Coragem. Pra você ir em direção aí aos seus sonhos. Aos seus desejos. Aquilo que você almeja. Energia para aquário. Mais uma. Mais uma energia para aquário. Mais uma energia para aquário. Então aqui nós temos o ar de copas. O 10 de pau. O 7 de pau. Né? E a justiça. Então nós estamos falando das coisas equilibrando, né? E é também, é claro, da necessidade de você ser justo, juta para com você. Tá? Nós estamos falando aqui de um início de algo que vai transbordar o seu coração de alegria. Tá? Estamos falando aqui de, de repente, algum de vocês conhecendo uma nova profissão. Um novo estudo. Realizando um novo estudo. Porque aqui nós estamos falando do surgimento de um novo amor. Só que aqui a leitura é profissional, financeiro e material. Aqui com o Tarouvinete da Luz, nós estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de profissão, de estudo. Né? Nós estamos falando da vida material, da vida financeira. Então aqui nós estamos falando de um novo amor por algo que você começa a fazer. Tá? Algo que, né? Coloca fim a um grande fardo na sua vida. Algo que exige de você deixar algumas bagagens para trás. E algo também que torna a tua vida mais leve. Por isso a necessidade de você é, sim, se empoderar, se valorizar, defender os seus valores, mas colocar a mão na massa e principalmente resiliência. Por quê? Tendo aqui um 10 de pau e um 7 de pau, nós estamos falando da necessidade de você entender que algumas coisas, às vezes, mesmo que a gente não queira, a gente vai precisar abrir mão. E é por isso que é solicitada a resiliência. Trabalha aí o teu plexo solar para você elevar a sua autoestima, reconhecer o seu poder pessoal. Porque aqui, existe aqui algo predestinado. Olha aqui, ó. A justiça com o 10 de copa. Nós estamos falando de uma parceria profissional, financeira e ou material, né? Predestinada. Nós estamos falando de você encontrando alguém que vem para cumprir uma missão junto com você. Nós estamos falando das coisas se equilibrando, né? E aí nós estamos falando também de um cavaleiro de pau. Uma energia que chega de maneira intensa, rápida e transformadora na sua vida. E que, consequentemente, exige de você uma decisão, tá? Porque aqui eu vejo alguns aquarianos e aquarianas se sentindo no impasse. Se sentindo no impasse. Aliás, eu sinto que muitos de vocês já estão, né? Porque eu estou sentindo uma energia aqui onde há uma certa dificuldade para colocar para fora. Por quê? Porque aquarianos e aquarianas se veem aí bloqueados, impedidos. É como se aquarianos e aquarianas se enxergassem como impotentes. Por ver, enxergar ou sentir algumas barreiras, alguns obstáculos que, na verdade, estão apenas mentais. E a necessidade de você tomar uma ação, a necessidade de você agir, né? Na sua vida financeira e material, dar um salto de fé para que as coisas se equilibrem e mudem, né? É necessário que você escolha. É necessário aqui fazer uma escolha. Aquarianos e aquarianas, vocês estão numa energia, né? De se amar para que vocês escolham aquilo que realmente ressoa com a alma, com o espírito. Com a divina presença eu sou de você. No campo financeiro, profissional e material. Então nós estamos falando aqui de algo aí, né? Sendo equilibrado. Para alguns até, a necessidade de você ser mais justo, justa com você. Para que você equilibre a harmonia do seu campo emocional. Até porque vem aí uma energia muito rápida, transformadora, né? E intensa, tá? Que exige de você uma decisão. Então, alguns aquarianos e aquarianas vão se ver num impasse em breve em relação a algo na questão financeira, profissional e ou material. Tá legal? Vamos lá. Energia do tarô de Rider Waite. Como vocês viram, eu ganhei esse tarô novo semana passada. E essa semana eu estou fazendo as leituras com ele. Bora lá, Rider Waite. Na energia afetiva, amorosa, sentimental de aquarianos e aquarianas. Salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador. Raikão de Raniel, Mestra Rovena, Raio 3, Raio Rosa, tarô e espiritualidade, guias, mentores e guardiões. Energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento para o coletivo de aquário no campo afetivo, amoroso, sentimental. Que aquarianos e aquarianas precisam fazer, precisam saber, podem esperar dos próximos dias. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Vamos lá? Cinco de copas, dois de espadas, o imperador. Muitos aquarianos e aquarianas aí numa energia de lamentação, né? De alta opiedade, né? Numa energia de angústia, de tristeza, né? Em relação a algo que vocês sabem que vocês precisam fazer e que vocês não conseguem. É como, mais uma vez, aqui no campo afetivo amoroso, também sinto alguns aquarianos e aquarianas numa energia de impasse, de impotência. Mas aí tem o imperador, é hora de você assumir o seu posto, assumir o controle volante da sua própria vida, a condução da sua própria vida e tomar uma atitude. Aqui eu vejo algum aquarianas e aquarianos para sair de uma tristeza, onde você, um impasse em relação a uma tristeza, a uma lamentação, tá? A uma angústia, a necessidade de uma atitude. Vamos entender melhor o que que é. Para algum, nós estamos falando da necessidade de você tomar a atitude de seguir em frente. Como eu falei para vocês, tem gente que está numa relação que não está sendo benéfica. Tem gente que está numa relação que é tóxica. Tem gente que está numa relação que não é recíproca, não é equilibrada. E aí a necessidade de tomar uma atitude em relação a isso. Salve o tarô. Opa! Ai de ouro. Pagem de paus. Ai de ouro. Vamos lá. O sol. De fato, né? E assim, aquarianos e aquarianas estão no impasse, estão numa tristeza, estão precisando tomar uma decisão, justamente por quê? Porque está pesado. Está pesado. Então, aqui, nós temos o pai de paus solicitando de aquário uma iniciativa, né? Um pontapé inicial para que você inicie algo que realmente vai ser prosperidade. Para que você volte ao fluxo de abundância. Como eu falei para vocês, existem alguns aquarianos e aquarianas que estão numa relação tóxica. Já estão numa relação tóxica. Para quem está solteiro, solteira, você está vibrando uma energia de lamentação, de tristeza, de angústia. E a necessidade de você tomar uma atitude, tomar uma iniciativa, de repente sair mais, ir conhecer pessoas, né? Mudar o seu ciclo social, o seu ciclo de amizade, tá? Para que você consiga encontrar alguém aí que traz uma energia de prosperidade, de abundância, né? De solidez, de durabilidade. Porque aqui tem algo novo chegando na vida de aquarianos e aquarianas, na vida sentimental, afetiva, amorosa. Nós estamos falando do fim de um grande peso, do fim de um grande fardo, e muitos aquarianos e aquarianas escolhendo seguir uma nova jornada, né? Tendo uma ideia e tomando o impulso inicial para a transformação. Para transformar essa dor, para transformar essa tristeza, para transformar essa angústia. Olha o 3D que faz aqui. Aqui, nós estamos falando de você, né? Alguns aquarianos e aquarianas meio tristes, meio cabisbate em relação a uma parceria, e a necessidade de você realmente fazer uma escolha pautada no seu amor. E aqui, nós estamos falando de fazer, de uma comunicação que chega para muitos, ou de uma surpresa, ou até mesmo para muitos, a necessidade de uma decisão rápida, porque a espiritualidade está intervindo na sua vida e está trazendo energia aí, de brilho, de luz, tá? A sua espiritualidade está junto com você. Para quem já está numa relação, e essa relação está desequilibrada, ela não está recíproca, ela está tóxica, a necessidade de realmente você, né? A tomar uma iniciativa, até para que você esteja aberto ou aberta, livre para o novo que chega na sua vida, e o fim de um grande fardo, através de um, né? Um salto de fé onde você dá as costas a essa energia, onde você segue uma nova jornada. Aqui, muitos aquarianos e aquarianas, numa energia de saltar em algo novo, buscar um novo caminho, uma nova jornada. E aí, o Aire Paulo que vem aqui, com o impulso inicial para transformar. Para transformar o quê? Para transformar essa dor, essa tristeza. E aí, você aí, manifestando o seu amor, e fazendo boas escolhas, tá? Para você, no seu campo afetivo, amoroso, sentimental. Estamos falando para muitos aquarianos e aquarianas aqui, tá? De uma energia de algo novo, chegando, com energia de prosperidade e abundância, no campo afetivo, amoroso, sentimental. Tá legal? Então, presta atenção, pega essa energia, usa o frio dela, e bora ser feliz. Vamos ver a energia aqui das ervas para aquarianos e aquarianas. Salve o tarô da fita energética. Salve o tarô das ervas. Energia das ervas para aquarianas e aquarianas. Qual é a erva que se apresenta para o coletivo de aquário, universo? Salve, universo. Salve a luz. Vamos lá. Energia. Ginseng. Tome as rédeas de sua vida em suas mãos. Pensa a timidez, o medo e o excesso de ego. Flua para uma nova realidade. E aí, é sobre isso. Como a gente estava falando, alguns de vocês aí, né? Se vendo nesse impasse, precisando assumir o controle da sua própria vida e dar um salto de fé, né? Para que você transforme a sua realidade, ok? Gratidão infinita. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Vejo vocês quinta-feira na live. Quinta-feira na live com o Tchai Adelmo. Inclusive, vou deixar no card aqui. Eu e o Tchai Adelmo vão fazer uma live incrível falando de espiritualidade, tarô, medicina sagrada, autoconhecimento. Vai ser um encontro muito mais que espiritual. Vai ser incrível. Eu espero vocês lá ou na nossa próxima leitura. Semana que vem. Beijo no coração. Namastê. Até a próxima. Tchau, tchau.